A gente vive em todos os aspectos, o nível de reclamações na Anatel está crescendo. No último ano foram 6 milhões de atendimentos feitos pelo call center da agência. O número de atendimentos nas operadoras e nos call centers das operadoras também tem feito uma curva de crescimento. A gente vive, o judiciário nos procura tentando construir soluções para o aumento do número de conflitos que tem chegado ao judiciário. A gente tem, obviamente, uma resposta do órgão regulador de endurecimento e cada vez exigência maior de qualidade com multas mais elevadas, chegando, como falei, a suspensão de vendas. A gente tem inúmeras audiências públicas no Congresso, os deputados, os senadores, eles fazem questionamento, tem propostas de CTI, CTI sendo instalados nos estados. Então o setor vive um momento de grande conflito nessa relação entre o consumidor e as empresas, e, obviamente, o órgão regulador faz parte desse processo. E, para mim, eu sempre digo isso nas conversas, será que alguém ganha com esse cenário? Será que isso é bom para alguém? Será que... É óbvio, o consumidor certamente não é, porque o cenário de conflito sempre fica... O serviço, o problema dele fica sem resolução. Mas que ninguém gosta de entrar na justiça, ninguém gosta de chegar, ter que reclamar a Anatel. Muitas pessoas não fazem isso apesar de ter um problema. Para a Anatel é óbvio que isso é um grande problema, é um grande desafio para a gente. Será que para as operadoras é bom isso? Eu acho que não. Até pela... A gente vê, inclusive, na internet, muitas operadoras sendo motivo de chacota, com a marca delas sendo colocada de uma forma... de forma depreciativa. Então, será que isso é bom? Será que esse cenário que a gente vive hoje é bom? Será que alguém ganha? E hoje a gente vive um cenário em que o nível de competição, ele tem evoluído muito com o tempo, desde o início da privatização do setor. No início tinha, obviamente, pela... por virmos em um período de monopólio estatal, o nível de competição tem aumentado com o tempo. E a tendência aumenta muito. Tanto pelo processo natural de crescimento, consolidação do mercado brasileiro, e uma migração do mercado, da telefonia, da separação completa. Primeiro, a existência das telecomunicações, e depois da internet como universos separados, e essa, hoje, mistura que operadores de telecomunicações e prestadores de serviço na rede dos OPTs, eles competem muitas vezes pelo menos no mercado. E isso cria um desafio ainda maior para as operadoras. E um cenário em que o consumidor não gosta muito do serviço, ou vê aquela operadora dele de uma forma negativa, eu acho que não é um cenário positivo. Olhando um pouco mais para o futuro, para as prestadoras. Se a gente olha para a Anatel, a regulamentação da agência, como a Anatel tem caminhado nos últimos anos, a gente vê, como eu falei, um endurecimento em relação à exigência de um nível de qualidade, tanto na prestação de serviço, de técnicos, a qualidade da rede, quanto a qualidade do atendimento do usuário. A gente tem, se formos olhar, o nível de sanções aplicadas, multas, muitas vezes as pessoas também, até como culpa nossa, culpa da Anatel, como é de muito tempo, os processos eram sigilosos, as pessoas não tinham acesso, só depois, quando terminavam. E a Anatel, a gente tem um problema de comunicação histórica com o usuário, com o consumidor, com a sociedade em geral, que a gente está tentando fazer um esforço grande, melhorar também. E as pessoas viam que, não, a Anatel não faz nada, não aplica a sanção, a gente já aplicava as sanções, e multas principalmente, mas chegou num ponto tal que houve uma, chegou a ser uma suspensão de vendas, com prejuízo para as empresas imediato. naquela prática, a sanção tradicional de multa, ela demora, ela tem um processo, muitas vezes uma diretoria, fala, ó, vamos protelar esse processo e não vamos resolver o problema, porque isso demora um gasto muito grande, isso fica lá na frente, lá na frente a gente dá um jeito e resolve o problema, e entra na justiça, protela ainda mais. Então, quando você trabalha, é óbvio que é um instrumento extremo, mas quando você trabalha com uma suspensão de vendas, aquilo é imediato. Então, as empresas, a gente viu uma resposta, a gente não viu nenhum outro processo comitivo das empresas quererem se mobilizar, houve uma mobilização praticamente de todas as áreas da empresa relacionadas tanto à rede como ao atendimento. importante destacar isso, assim, até pela, pra vocês que trabalham nesse caso, desafio de vocês, até sob o ponto de vista regulatório, a Anatel, ela decidiu, escolheu as empresas com o pior desempenho em cada estado, baseado no nível de reclamações dos usuários na agência. quando o usuário reclama na agência, ele já passou pela operadora, ele já fez a reclamação da operadora, não foi atendido, e depois ele reclama na agência, porque a gente exige sempre um número de protocolo para que esse filtro seja feito, ele tente sempre, primeiro, reclamar com a operadora. e isso denuncia principalmente o peso que a agência está dando para o atendimento ao usuário. E o desafio de vocês, uma grande operadora teve uma suspensão em um dos maiores mercados do país, e quando eles vieram nos procurar, depois da medida, eles falavam, isso não é justo, a nossa rede é muito boa naquela localidade, só que a gente teve um problema com o nosso calcente, e a gente não conseguiu tratar as demandas, e teve uma série de reclamações, e então não é justo que a gente passe como a pior rede ou a pior operadora daquela localidade. Bom, mas isso é um problema. Não foi à toa que a Anatel escolheu esse critério, essa, muita gente saiu, inclusive, em alguns jornais, que a Anatel não tinha, tinha feito a partir de dados de reclamação, que isso não era significativo, que não tinha feito no formato de fiscalização. Nessa ocasião, foi feita uma das maiores fiscalizações presenciais da história da Anatel. A gente pegou dados de todas as ervas do país, de taxa de bloqueio, queda de chamada, a gente tinha os dados técnicos, a gente podia ter usado os dados técnicos de jeito, a gente preferiu usar os dados que revelavam a percepção do usuário no serviço que ele estava recebendo do operador. Isso representa muito sobre a visão que a Anatel tem hoje dessa, do relacionamento que a prestadora tem que ter com o seu usuário, não simplesmente com a questão de engenharia de rede, de qualidade material do serviço, qualidade da rede, que está sendo colocada à disposição do usuário. Eu sempre digo que se a gente for fazer uma... olhar um pouco para trás, o crescimento do mercado de telecomunicações, a migração de um serviço de voz, praticamente voz, pós-privatização. E hoje, uma competição, um serviço de vídeo, de TV para assinatura, que foi recentemente aberto o mercado para novos competidores, que tem estimulado muito a competição, um serviço principalmente de banda larga de dados. Quem não se preparou para esse cenário, quem não se preparou para essa migração e para a chegada da competição, está tendo dificuldade, está tendo dificuldade no mercado. Quando a gente olha para o futuro e vê não só a competição na disponibilidade de rede, na disponibilidade de produto, na qualidade do serviço do usuário, mas vê também uma competição baseada, muitas vezes, na qualidade do atendimento, e isso é um foco da Anatel importante, que faz parte da política da agência. Para essa área, não é só a repressão. Eu acho que é muito difícil você regular isso baseado somente na coerção. A nossa política é, vamos criar um ambiente com cada vez mais competição, num ambiente em que essa competição leve em consideração a qualidade do serviço. O usuário precisa perceber a diferença de qualidade entre as empresas. Isso precisa ficar mais claro para o usuário. Essa diferença de qualidade, tanto no atendimento, na qualidade de rede, ela precisa ficar clara. O usuário hoje tem um pouco de dificuldade de ver a diferença do nível de atendimento, do nível de qualidade de prestação do serviço entre as empresas. Isso é um grande desafio recolatório para a gente. Como que a gente cria mecanismos para que o usuário consiga perceber de forma mais clara essa diferença no nível de qualidade entre as empresas. Posso optar, quando ele for decidir por um dono do serviço, por trocar de operadora, ele consiga identificar, olha, essa operadora tem uma qualidade maior. E pode ser que ela tenha um preço um pouco maior, mas eu quero esse nível de qualidade.